Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Capítulo 9 E lhes disse Garanto que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte Antes de verem o reino de Deus vindo com poder Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João E os levou a um alto monte, onde ficaram as sós Ali ele foi transfigurado diante deles Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente Como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las E apareceram diante deles Elias e Moisés Os quais conversavam com Jesus Então Pedro disse a Jesus Mestre, é bom estarmos aqui Façamos três tendas Uma para Ti, uma para Moisés e outra para Elias Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu E dela saiu uma voz que disse Este é meu Filho amado, ouçam-no Repentinamente, quando olharam ao redor Não viram mais ninguém, a não ser Jesus Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou Que não contassem a ninguém o que tinham visto Até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos Eles guardaram o assunto apenas entre si Discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos E lhes perguntaram Por que os mestres da lei Dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu De fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas Então, por que está escrito que é necessário Que o Filho do Homem sofra muito E seja rejeitado com desprezo? Mas eu digo a vocês Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram Como está escrito a seu respeito Quando chegaram onde estavam os outros discípulos Viram uma grande multidão ao redor deles E os mestres da lei discutindo com eles Logo que todo o povo viu Jesus Ficou muito surpreso e correu para saudá-lo O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu Mestre, eu te trouxe o meu filho Que está com o Espírito que o impede de falar Onde quer que o apanhe e joga-o no chão Ele espuma pela boca, ranja os dentes e fica rígido Pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito Mas eles não conseguiram Respondeu Jesus Então eles o trouxeram Quando o Espírito viu Jesus Imediatamente causou uma convulsão no menino Ele caiu no chão e começou a rolar A espumando pela boca Jesus perguntou ao pai do menino Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele Muitas vezes esse Espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo Mas se podes fazer alguma coisa Tenha compaixão de nós e ajuda-nos Se podes? Tudo é possível ao que crer Imediatamente O pai do menino exclamou Creio Ajuda-me a vencer a minha incredulidade Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando Repreendeu o Espírito imundo dizendo Espírito mudo e surdo Eu te ordeno Saia dele e nunca mais volte O Espírito gritou, agitou violentamente e saiu O menino ficou como morto Ao ponto de muitos dizerem Ele morreu Mas Jesus tomou pela mão E o levantou E ele ficou em pé Depois de Jesus ter entrado em casa Seus discípulos lhe perguntaram em particular Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu Essa espécie só sai através da oração e do jejum Eles saíram daquele lugar E atravessaram a Galileia Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam Porque estava ensinando os seus discípulos E lhes dizia O filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens Eles o matarão E três dias depois Ele ressuscitará Mas eles não entendiam o que ele queria dizer E tinham receio de perguntar-lhe E chegaram a Cafarnaum Quando ele estava em casa Perguntou-lhes O que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio Porque no caminho haviam discutido Sobre quem era o maior Assentando-se Jesus chamou os doze E disse Se alguém quiser ser o primeiro Será o último E servo de todos E tomando uma criança Colocou-a no meio deles Pegando-a nos braços Disse-lhes Quem recebe uma destas crianças em meu nome Está me recebendo E quem me recebe Não está apenas me recebendo Mas também a aquele que me enviou Mestre Disse João Vimos um homem expulsando demônios em teu nome E procuramos impedi-lo Porque ele não era um dos nossos Não Não o impeçam Ninguém que faça um milagre em meu nome Pode falar mal de mim logo em seguida Pois quem não é contra nós Está a nosso favor Eu digo a verdade Quem der um copo de água a vocês em meu nome Por vocês pertencerem a Cristo De modo nenhum perderá a sua recompensa Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos Que creem em mim Seria melhor que fosse lançado no mar Com uma grande pedra amarrada no pescoço Se a sua mão o fizer tropeçar Se a sua mão o fizer tropeçar Corte-a É melhor entrar na vida mutilado do que Tendo as duas mãos Ir para o inferno Onde o fogo nunca se apaga Onde o verme não morre E o fogo não se apaga E se o seu olho o fizer tropeçar E se o seu olho o fizer tropeçar Do que tendo os dois pés E ser lançado no inferno Onde o seu olho o fizer tropeçar Arranque-o É melhor entrar no reino de Deus Com um só olho Do que tendo os dois olhos Ser lançado no inferno Onde o seu verme não morre E o fogo não se apaga Cada um será salgado com fogo O sal é bom Mas se deixar de ser salgado Como restaurar o seu sabor Tenham sal em vocês mesmos E vivam em paz Uns com os outros E vivam em paz